Fala aprovado, tudo bem? Está se preparando para o TCM São Paulo e não consegue aprender raciocínio lógico-matemático? Vem comigo, que esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas voltadas para esse concurso. Tudo lindo? Olha aí na telinha. Raciocínio lógico para o TCM São Paulo. Aprenda definitivamente. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Vamos lá. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo, somos todos MPP. Coloca aí a hashtag, coloca aí no bate-papo. Somos todos MPP. Lindo demais? Então, pessoal, simbora. Primeira coisa que você vai fazer. Baixe o material da aula. Na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo, tem o link do material. Então, baixe o material da aula. E muito obrigado. É isso aí. Sempre, 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 eu vou agradecer a todos vocês. Muito obrigado de coração. Está aqui. Abre a mão. Somos mais de 500 mil inscritos em nosso canal. Então, eu só tenho a agradecer a vocês pela confiança no nosso trabalho. Legal? Muito obrigado de coração. E caso você que está assistindo esse aulão pela primeira vez e ainda não está inscrito em nosso canal, Marcão, pô, eu não entendo muito desse negócio. Como é que eu faço? Cara, é muito simples. Aqui embaixo tem um botão vermelho. Está escrito ali, ó. Inscreva-se. É só você clicar e vai ficar tudo lindo. Só não esqueça de ativar as notificações. O famoso sininho. Lindo. Recadinho dado. Sem mais delongas. Hoje foi um dia maravilhoso aqui no nosso canal. Por quê? Voltamos a fazer aulões ao vivo. E toda terça, isso vai virar uma constante. É o Netflix, vai virar uma série de aulas. Toda terça, se você não assistiu, toda terça, às 19h15, temos um encontro marcado. Faremos um mega aulão de matemática voltado para concurso público para todos vocês. É um evento totalmente gratuito e online. E, como eu falei, ao vivo. Tete é tete. Vambora. Que isso aí é de verdade. Então, anota aí às 19h15. Toda terça, faremos uma mão ao vivo e você é o nosso convidado. Agora, simbora. Caneta e papel na mão. Sem mais delongas. Está aí a nossa primeira questão. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. E, como eu falei, está aqui a nossa primeira questão. Deixa eu olhar o meu retorno. Está tudo lindo, né? Não cortou nada ali. Vamos lá. É de verdade. Primeira questãozinha. Olha aí, pessoal. Considere as afirmações e seus respectivos valores lógicos. Estamos aqui inseridos no raciocínio verbal. Estamos inseridos aqui no raciocínio verbal, onde o aluno tem que ter o conhecimento básico da tabela verdade, da tabuada lógica. Então, considere as afirmações e seus respectivos valores lógicos. Vamos lá. A primeira afirmação, ela é falsa. A segunda afirmação, ela é verdadeira. E a terceira afirmação, ela é falsa. A partir dessas afirmações e dos seus respectivos valores lógicos, é correto afirmar que... Vamos lá, pessoal. Começando aqui a brincadeira. Primeiro, a gente tem que analisar essas afirmações. A primeira, ele já falou para a gente... A primeira, ele já falou para a gente que é falsa. Então, vamos lá. Vamos ver se você está estudando. Qual é o único caso no C, então, que dá falso? E aí, pessoal? Vou até molhar a palavra. Qual é o único caso no C, então, que dá falso? Pô, Marcão. É o caso da Vera Fischer. V... Ó, não sei, então. Vou até marcar aqui um asteriscozinho. V com F dá o quê, pessoal? Dá F. V com F dá F. Legal? É o caso da Vera Fischer. Aí tem o macete, né? Quem nunca viu? Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é feia. Vai fugir, foge. O Vasco ganha do meu Flamengo? Falso. Nunca será. Renatão, o muro está baixo, hein? Pode pular, porque o Vasco vai descer novamente para a segunda divisão. Eu estou convencendo o Renato a pular o muro. Ele vai virar flamenguista, com certeza. Legal? Tirando a brincadeira, voltamos para a aula. Vamos lá. Então, qual é o único caso que dá falso no C, então? V com F. Não é isso? Primeira, verdadeira. E a segunda, falsa. Aí a gente vai brincando aqui. Beatriz é simpática. Essa frase, ela aparece aqui na segunda. Só que a segunda não é mais o C, então. É o O. No O, para dar verdadeiro, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Isso é importante também. No O, para dar verdadeiro, tem que ter... Vou anotar aqui. Pelo menos, pelo menos um verdadeiro. Então, se a primeira é falsa, para dar verdade no O, a segunda, obrigatoriamente, tem que ser verdadeira. Porque olha lá o macete para dar verdade. Para dar verdade no O, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Zero trauma. Passamos agora para a terceira. Tudo lindo. A terceira afirmação é uma condicional. Qual é o único caso no C, então, que dá falso? V com F. É só lembrar da Vera Ficha. V com F. Então, primeira verdadeira. E segunda, falsa. Legal. Analisamos todas as afirmações. Agora, vamos ao resultado. Ana é bonita. Isso é verdadeiro. Cláudia não é orgulhosa. Ana é bonita. Tudo aqui. Está tudo aqui. Ana é bonita. Verdadeiro. Cláudia é orgulhosa. É verdadeiro. Então, Cláudia não é orgulhosa. É falso. Verdadeiro com falso no E. Vai dar falso. Por quê? No E, só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Isso já tem que estar aqui no sangue. Não vou ficar trocando ideia. Coisas que você já tem que memorizar. Já vai anotando aí. Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Letra B. Beatriz é simpática. Está aqui. Isso é falso. E Daniela é arrogante. Daniela. Perdão. Daniela não é arrogante. Daniela é arrogante. É falso. Não é arrogante. Verdadeiro. Falso com verdadeiro no E vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Letra C. Esther não é humilde. Isso é falso. Esther não é humilde. É falso. E. E. Esther é humilde. É verdadeiro. Não é humilde. É falso. Ana é bonita. É verdadeiro. Isso aqui já sabemos que vai dar falso. Então, engole o choro e vai remando. Simbora. Vambora. Letra D de Deus. Ana é bonita. Verdadeiro. E. Esther é humilde. Verdadeiro. Tudo ver da V. Marco vê da vitória e vai ser feliz. Tio Marcos, analisa a última para mim, por favor. Com certeza. Vamos lá. Daniela é arrogante. Daniela é arrogante. Isso é falso. Beatriz é simpática. Beatriz é simpática. Beatriz é simpática. Também é falso. Falso com falso no E vai dar falso. Porque só dá verdadeiro. Se tudo for verdadeiro. E quebramos aí a primeira questão. Tudo lindo? Deixa eu molhar a palavra aqui de novo. E vamos embora. É isso aí, pessoal. O MPP, ele não para. Sabemos aí da pandemia. A galera está no home office, está trabalhando em casa, a família MPP, nossa equipe. Mas a gente está aqui firme no propósito e a gente vai continuar porque acreditamos que uma das formas, uma das maneiras, melhor dizendo, de se mudar um pouquinho o mundo é com a educação. Pessoas instruídas, estudando, se comprometendo. Cara, a gente tem certeza que se você estudar, se se capacitar, com certeza lá na frente o mundo será muito melhor, com menos violência, com mais amor, enfim. Então, vamos aproveitar essa quarentena, esse tempo que vamos ficar em casa. Vamos aproveitar para estudar, ler um livro, se capacitar. Estudar, pense sempre dessa forma. Que você estudando, isso nunca vai te prejudicar. Nunca vai te fazer mal. E estudar, pessoal, resumindo a história, é um hábito. É um hábito. É você ir trabalhando isso na tua mente, tendo aquela resiliência marota. E uma hora isso vai entrar na tua cabeça e vai virar um hábito. Cara, e tua vida, ó, vai decolar. É um único investimento, é um único investimento que vai te dar um retorno de alguma forma. Às vezes você não é aprovado no teu primeiro concurso, você fica chateado, pensa em desistir. Cara, não faça isso. Não faça isso. As suas amizades serão outras. Cara, vamos juntos, que eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo. Eu vou falando, eu fico emocionado, porque eu sou assim mesmo. Mas é isso aí. Recadinho dado, caneta e papel na mão, e vamos para a próxima questão. Simbora. Está aí. Voltamos. Olha aí a questãozinha. Na sequência, na sequência, de números, temos o primeiro termo maior do que 100 é o número método dos 50. Método dos 50. Quando a gente marca as palavras-chave do texto, estamos colocando em prática o método é o método dos 50. Porque já temos ali 50% da questão. Legal? Agora, vamos lá. Ele quer saber o primeiro termo maior que 100. Isso já tem que estar na tua cabeça. Ah, Marcão, descobri a lei de formação. Pô, está legal. Vou ficar encontrando ali vários números. Cara, vai na fé. Vai acabar a prova e você vai estar lá encontrando os números. Por isso que o método dos 50 ele é fundamental. Porque você já está ligado quando você tem que parar. É num número maior do que 100. Agora, vamos lá. Vamos encontrar aqui o padrão dessa sequência lógica. Primeira técnica, aí é sugestão. Porque isso daí não tem uma fórmula. É tentativa. Então, a primeira tentativa é você tentar olhar ali o que está acontecendo de um número para o outro. Geralmente, é uma operação básica. Pode ser uma divisão, pode ser uma multiplicação, aí é uma tentativa. Então, vamos lá. Vê se não está acontecendo isso, pessoal. Pega a visão aqui. Do 4 para o 8, do 4 para o 8, percebemos que ele dobrou. Dobrou o número. 4 vezes 2, 8. Agora, do 8 para o 6, ele não dobrou, ele diminuiu. Ele diminuiu quanto, Marcão? 2. Então, olha o que eu encontrei ali. Está dobrando e diminuindo 2. Para validar essa lei de formação, para validar, tem que servir para todo mundo. Tem que servir para os outros. Aí, eu vou aplicar a mesma coisa. Do 6 para o 12, do 6 para o 12, dobrou. Do 12 para o 10, Marcão? Diminuiu 2. E, lindão, vou até anotar aqui, tudo lindo. Tudo lindo. Olha lá, tudo lindo. Vê se não pegou a parada. Do 10 para o 20. dobrou. Do 20 para o 18, diminuiu 2. 18 para o 36, Marcão? Dobrou. Gostosinho. 36 para o 34, diminuiu 2. Legal. Encontrei o padrão da sequência lógica. Agora, vamos lá. Do 34 para o próximo número. Vai dobrar. vai dobrar. 34 vezes 2. 34 vezes 2 vai dar 68, não é isso? 68. 68. Vou colocar aqui agora. menos 2 vai dar 66. Aí, volta o processo de novo. Vou dobrar. 66 vezes 2 vai dar 132. Parou, né? Por quê? Esse é o primeiro termo maior do que 100. Por isso que é importante o método dos 50. não é isso? Quando a gente faz ali as marcações das palavras-chave, a gente já tem ali a metade da questão de 50%. Por isso que é o método dos 50. Renatão fala muito isso, né? Eu deixo isso bem entendido. Então, ele me deu um expor, falou, Marcão, fala do método dos 50, pô, para entrar na cabeça da galera. Valeu. Então, agora eu estou falando aí para massificar isso que as marcações são importantes. Tá legal? Então, olhando ali as opções, tudo lindo, gabarito, letra C, de churrascão da aprovação. Simbora, passamos aí para uma questão de porcentagem. Hoje tivemos uma aula de porcentagem, né? Uma aula muito bacana. Vamos lá. Simbora. Um comerciante comprou 50 unidades de um mesmo produto pelo preço unitário de X reais. Vendeu 20 unidades com um acréscimo de 70% sobre o preço de custo. E 30 unidades com um acréscimo de 80% sobre o preço de custo. Arrecadou um total de 26.400. O preço unitário de custo desse produto para o comerciante foi probleminha bacana de porcentagem. Vamos usar a ideia, pessoal, nessa questão, vamos utilizar a ideia do fator de correção. sempre que tem um acréscimo ou um decréscimo em relação a um valor, temos que lançar a mão do fator. Para a gente poder equacionar direitinho, temos que lançar a mão do fator. Mas antes disso, vamos entender a questão. Ele está falando que 50 unidades de um mesmo produto custou para o cara X reais. Então, a ideia é essa. ele comprou e ele vai vender. Aí vamos, primeiro, analisar a venda das 20 unidades. Só que ele vendeu essas 20 unidades com um acréscimo de quanto? Fala para o Titi. De 70%. Então, qual seria o fator de correção para um acréscimo de 70%? 80%. Bom, fator de acréscimo é sem mais ou sem menos? Coloca aí no bate-papo para mim. O nome já é bem sugestivo. Acréscimo. Então, fator de acréscimo, fator de correção de um acréscimo. É sem mais ou sem menos? Coloca aí no bate-papo. Pô, Marcão, é claro que é sem mais. Isso aí, é sem mais. Então, vamos lá. Fator de acréscimo vai ser sem mais 70. Foi um acréscimo de 70%. Então, o fator vai ser igual a 170%. Só que 170% é a mesma coisa que 170 sobre 100. que é a mesma coisa de você voltar a duas casas. Então, pessoal, sempre que você achar o percentual, sem trocar muita ideia, você volta a duas casas. Então, 170%, resumindo a história, é a mesma coisa que 1,70. Volta a duas casas. Lembrando, 170% é a mesma coisa que 170 sobre 100. legal? Então, isso vai dar 1,7 que é a mesma coisa que 1,70. Beleza? Aí, vamos lá. Agora sim, achamos o fator, vamos ao cálculo. Como é que vai ficar aquilo ali, pessoal? Vamos lá. Ele vendeu 20 unidades. só que aí tem o custo. Temos aqui o custo e temos aqui a venda dessas 20 unidades. O custo. Pô, ele comprou cada uma por X reais. Então, o custo de 20 unidades vai ser igual a 20X. Zero trauma. cada uma custou X reais. Então, para ele, 20 unidades vai custar 20X. Aí, ele pegou essas 20 unidades e vendeu. Sim ou não? Ele pegou essas 20 unidades e vendeu. Com um acréscimo de 70%. Então, tem que corrigir esse valor. Então, eu vou pegar 20X e vou multiplicar pelo fator de correção, que é 1.70, que é a mesma coisa que 1,7. Número com número. 20 vezes 1.7 vai dar 34. E4. 34 o quê? X. Legal? Beleza? Então, essa foi a venda das 20 unidades. Então, ele vendeu essas 20 unidades arrecadando quanto? 30E4X. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para a venda das 30 unidades. Vamos lá. Na venda de 30 unidades, teve um acréscimo de 80%. Vou achar o fator. Fator de acréscimo. 100 mais 80. 100 mais 80, 180. Não é isso? 180%. Está na forma percentual. Só que, para o cálculo, tem que estar na forma unitária. Então, eu vou voltar aqui duas casas. Vai dar 1.80. Então, vamos lá. Custo e venda das 30 unidades. Custo. Como cada unidade custou por comerciante X reais, 30 unidades vai dar quanto? 30X. Só que, ele pegou essas 30 unidades e vendeu com um acréscimo de 80%. Então, eu tenho que corrigir esse valor. Quando eu falo corrigir, você já tem que estar na mente, já tem que estar na sua mente, que você vai multiplicar. Então, para corrigir esse valor, eu tenho que pegar 30X e multiplicar por quanto? por 1.8. Número com número. 30 vezes 1.8 vai dar 54. Não é isso? Vai dar 54X. Então, essa foi a venda, o que ele arrecadou na venda dessas 30 unidades. só que ele deu para a gente, pessoal, no probleminha, o que ele arrecadou com as vendas. Está aqui, ele arrecadou com as vendas um total de 26.400. Então, se eu somar a venda das 20 unidades com a venda das 30 unidades, isso tem que dar quanto? 26.400. Tudo lindo. 34X mais 54X isso tem que dar quanto? 26.400. 34 com 54 vai dar 88. 88X é igual a 26.400. Tudo lindo. Eu vou abrir ali com 26.400. 26.400 é a mesma coisa que 264 vezes 100. Isso dividido por 88. Vou passar o facão aqui, 264 com 88. Pou! Pou! Isso aqui vai dar 3. 3 vezes 100 vai dar quanto? 300. Deixa eu ver se cortou. cortou um pouquinho? Vou chegar aqui para o canto. Vou colocar aqui do lado, na verdade. 3 vezes 100 vai dar quanto? 300. Agora sim, não cortou. Esse é o nosso gabarito. Vamos lá, marcar o V da vitória. Gabarito, letra brava. Legal? Então, pessoal, falou em acréscimo, já tem que estar conectado. Fator de correção. você vai ter que atualizar o valor no tempo. Então, custou para ele 20x. Só que ele não vendeu por 20x. Ele vendeu com acréscimo de 70%. Então, qual é o fator para um acréscimo de 70%? o fator é 1.70, 1.7. Então, você vai ter que pegar o valor e multiplicar por 1.7. 30 unidades com acréscimo de 80%. Você vai pegar o preço de custo dessas 30 unidades e vai multiplicar por 1.80, que é a mesma coisa que 1.8. E depois você vai equacionar e consequentemente vai achar o preço unitário que ele comprou essa mercadoria. Lindo demais? Marcão, essa questãozinha aí, lágrimas rolaram. É isso aí. Melhor você chorar agora do que você chorar na prova. Legal? E aí, pessoal? Vocês estão gostando da aula? Você realmente está aprendendo tudo o que nós estamos falando aqui para você estar seguindo o método passo a passo, estar anotando tudo, 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 tudo? Pessoal, se você estiver fazendo isso, com certeza vai dar tudo certo. E no final, você vai ter um resultado de excelência como o nosso aluno Bruno Marques. Diariamente recebemos relatos dos nossos alunos. e precisamos compartilhar isso com vocês. Por quê? Por quê, Marcão? Porque muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Legal? Então, se embora, pessoal. Preciso, preciso não, né? Olha aí. Conheci o MPP, muito bacana esse depoimento. conheci o MPP através de um amigo da faculdade, que foi aprovado no concurso da Sabesp em 18, em segundo lugar. Olha aí o matemática para passar, né, transformando aí a vida das pessoas. em janeiro de 19, ó, ele mudou de atitude. Decidi estudar, tomou uma decisão, mudou a chave. Com vocês. Primeiro, comecei com as aulas do YouTube, é um processo. As aulas do YouTube, vai conhecendo o nosso trabalho, tudo mais. Depois, comprei, ó, fez o investimento. Começou com as aulas do YouTube, acreditou no nosso trabalho, pá, fez o investimento. Comprei o curso voltado para auxiliar de promotoria do MP São Paulo. Com as dicas dos professores para gabaritar, como Tadim, Mulher Maravilha, Teorema do Tio Pitty, Equação do Primeiro Gal vindo sempre na forma de Probleminha, Regra D3, com as magníficas inversas e diretas. Finalmente, a luz chegou para mim. De dez questões em matemática, acertei nove. Gostaria de agradecer a todos da família MPP, em especial os professores, Tio Renato e Tio Marcão, pelas dicas e orientações nessa caminhada de seis meses. Um grande abraço. Acreditem, galera, matemática é o que, pessoal? É o que eu sempre falo. Matemática é o que? Para passar. Sinceramente, depoimento sensacional do Bruno. Ele explicou direitinho toda a trajetória dele. E qual é a mensagem que ele está passando para vocês? Resumindo a história. Que aprender matemática é um processo. é um processo. Começou com as aulas do YouTube, pegou confiança na gente, acreditou no nosso trabalho. Primeiro pensamento que o cara vê, vem na cabeça do cara, pô, caramba, se as aulas do YouTube são assim, pô, imagina um curso. Imagina um curso com esses caras. Com certeza eu vou aprender a interpretar as questões de uma forma mais correta, eu vou ganhar mais confiança. Então, o primeiro passo é sempre aqui, no YouTube. O primeiro passo é no YouTube. Você vai pegar confiança no nosso trabalho. E depois, pessoal, é um investimento. Olha o momento que ele tomou a decisão. Pá, comprei o curso para o MP São Paulo e de 10 questões eu acertei 9. Então, sem palavras, muito obrigado, Bruno, de coração. E é isso aí, cara. Parabéns. Simbora, voltamos aqui para a nossa aulinha. É só para dar uma descontraída, dar uma relaxada, mas temos aqui mais uma questão. Vamos lá, pessoal. Uma verba municipal foi repartida entre três creches. foi repartida entre três creches A, B e C, que atendem 60, 70 e 110 crianças, respectivamente. A verba foi repartida de forma diretamente proporcional ao número de crianças de cada uma delas, sendo que A recebeu 8 mil a menos que B, C recebeu 32 mil A mais do que B. O valor recebido pela creche C foi método, eu vou colocar aqui, método 2, 50. Já aplicamos aqui o método dos 50. Só com as marcações das palavras-chave já temos ali 50% da questão. Legal? Só com essas marcações. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro passo é identificar o assunto. É divisão em partes proporcionais. Esse é o tema dessa questão. E todo o probleminha de divisão em partes proporcionais, temos que lembrar do K. Falou em divisão proporcional, resumindo a história. Coloca o K. Não traga ideia, não. Não fica montando proporção, o que esses caras fazem por aí, não. Acredita no que a gente fala. Legal? Probleminha de divisão proporcional, ideia de repartição, ideia de divisão, repartição não, ideia de divisão. Cara, coloca o K. A ideia é essa. Então, vamos lá. Primeira coisa. Essa divisão, ela vai ser proporcional proporcional ao número de crianças de cada creche. Então, vamos lá. O A. O A. Quanto a creche A vai receber? O que a creche A vai receber vai ser proporcional ao número de crianças. A creche A tem 60 crianças. Então, a creche A, ela vai receber 60K. Então, cara, falou em divisão proporcional, coloca o K. Não troca ideia, não. A B. A creche B, ela tem 70 crianças. Então, ela vai receber quanto? 70K. Olha como eu faço. A creche C tem 110 crianças. Então, o C vai receber quanto? 110K. tudo lindo. Agora, eu vou equacionar. Eu só preciso dessa equação aqui para matar a questão. O A recebeu 8.000 a menos que o B. Vou colocar no papel. Vou colocar isso no papel. Como é que vai ficar essa equação? O A, o que ele está dizendo para você? Que o A é o B menos 8.000. e com essa equação eu descubro o valor do K e mato a questão. Vamos lá. O A, qual é o valor do A? O A vale 60K. Aí eu vou substituir. O B, quanto é que vale o B? 70K. Isso menos 8.000. Tudo lindo. No sapatinho eu vou achar aqui o valor do K. Letra de um lado, número do outro. Legal? Olha lá. 60 menos 70 vai dar menos 10. Isso é igual a menos 8.000. Menos com menos vai dar mais. Multiplica todo mundo por menos 1. Então, K vai ser igual a 8.000 dividido por 100. Facão, ó. Pou! 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 o K vai ser igual a quanto, pessoal? 80. Se o K vale 80, já até olhei ali para ver se vai cortar. Se o K vale 80, o C vale quanto? 110 110. É 800, né? É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Eu sei que você está abrindo um berreiro aí. Cortei um zero a mais ali, ó. isso é para ver se você está prestando atenção na aula. Então, repetindo, 8.000 é 10, eu botei 100. É o delay. Pou! Pou! É muito pou! Pou! Então, o K vale 800. Agora sim, vai dar certinho. Então, 110. Já vou colocar aqui o cálculo direto, tá? Então, aqui vai ser 110 vezes K. O K vale 800. Então, 110 vezes 800 vai dar 88.000. Agora sim, zero trauma, o resultado está certinho. olhando aqui as opções, gabarito letra E. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito. É isso aí, pessoal. Finalizamos aqui mais um aulão para o concurso do TCM São Paulo. Muito obrigado a todos. Hoje foi um dia muito importante aqui no Matemática para passar porque iniciamos a nossa série de aulões ao vivo voltada para concurso público. Hoje o tema da nossa aula foi porcentagem, um assunto que cai, é muito recorrente, todo edital que você olha tem lá porcentagem e o aluno tem muita dificuldade nesses probleminhas. então se você não assistiu essa aula está aqui no nosso canal gravada dá uma olhadinha que realmente essa aulinha vai te levar para um outro nível. Legal? Agora, falando especificamente do TCM preparamos um curso com muito carinho para vocês tá? Esse é o nosso curso do TCM se você tem dificuldades em interpretar as questões quer ganhar velocidade quer olhar a questão já saber ter aquela ação caramba essa questão é de porcentagem essa questão é de divisão proporcional isso aqui é raciocínio lógico cara, se você quer ter resumindo essa malandragem tá aqui a grande oportunidade preparamos esse curso com muito carinho para vocês e esse curso como eu sempre falo vai te levar para um outro nível tá curioso? Quer saber mais? Clica aqui embaixo que você terá todas as informações beleza? E claro você já percebeu que aí no chat tem um dos nossos colaboradores como eu falei eles estão trabalhando de casa mas cara o fluxo segue é isso aí eles estão trabalhando só que de casa então o Júnior tá aí prontamente para atendê-los aí ajudá-los da melhor maneira possível então se você tá fazendo se você quer fazer um outro concurso e quer alguma dica alguma informação entre em contato com ele ele vai esclarecer aí todas as suas dúvidas lindo e agora temos aqui a mensagem ter problemas cara essa mensagem aí vai entrar na tua cabeça ter problemas na vida é inevitável ser derrotado por eles é opcional estamos vivendo aí uma pandemia né o que a gente vai fazer do coronavírus caramba eu vou ficar em casa então cara se você tá em casa cara vamos estudar vamos tentar melhorar né aprimorar aí agora você tem tempo você tá em casa aí de bob vai lá né pega aí os horários dos nossos alunos amanhã né faremos também uma sequência de alunos aí é literalmente aqui funciona de segunda a segunda é o maior portal de matemática para concursos do Brasil né o que a gente dá de conteúdo cara com certeza você não vai encontrar em lugar nenhum a gente tá falando aqui de matérias isoladas às vezes você olha um curso só que o cara tem N matérias beleza ele vai superar a gente que a gente só tem aqui matemática mas na isolada cara somos os maiores né somos com certeza os maiores a gente vai a gente tem aulão aqui para o Enem a gente tem aulão aqui para carreiras militares EA e ESA pô a gente tem aulas aqui voltadas para concursos públicos né aulas específicas igual a essa e aulões né e também fazemos aos sábados e domingos sábado é dia de raciocínio lógico para concursos e domingo é dia de matemática cara todo dia é dia é tempo ruim o tempo inteiro vamos para cima e é isso aí aqui é para passar legal então pessoal é isso aí uma boa noite a todos muito obrigado pelo dia de hoje e matemática sempre 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 é o que para passar valeu pessoal um abraço